Futebol 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 Enfim, aí eu faço pesquisa para a escola, sabe? É, na internet. Ah, aqui eu faço na biblioteca. Eu faço na internet, mas também jogo, muitos jogos na internet. Eu estava jogando um dia um jogo de pescaria. Pescaria? É, pescaria. Com a vara, mas você tem que usar o mouse, sabe? Aí você joga a vara assim e pega o peixe. Ah, tá. Aqui na roça a gente também usa as redes também para pegar as redes de peixe de todo tamanho. Ah, falando em rede, na internet tem as redes sociais. A rede pega a pessoa? Não. A rede pega a pessoa, mas você acha a pessoa. Ah, tá. Então você joga a vara assim, você pega a pessoa. Aí eu uso o Ocult, aí eu uso o MSN. Ah, o MSN. Eu posso começar com um monte de pessoa e posso ficar invisível. Invisível? É, invisível. Você pode ficar invisível para me ver? Isso é o MSN, sabe? Mas aí meu pai também me deu um jogo de dinossauro no bolso. Dinossauro no bolso? É. Grandão assim? Não, ele é pequeno. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não é o PSN. Não, não é o PSN. Não, não é o PSN. É, olha. Aí eu passo o carinho nele. Aí eu dou comida. Sabe, eu dou ração para ele. Aqui eu não falo de fazer ração. Mas um dia eu fui lá no Rio. Sim. Saúde. Não, eu fui lá no Rio. Saúde. Não, eu fui lá no Rio. Ah, eu tinha um bicho enorme, assim. Aí, eu tinha um bicho enorme, assim. E aí eu fiz um bicho enorme, assim. Ah, tá. Minhoca. Minhoca? É. Como é que tem minhoca o seu peixe? Assim, ó. Ah, minha filha. A filha, que está lá, tem a minhoca. Ah, mas eu tenho uma coisa que essa Maria, eu converso com ela. Não, não. Não, não é o seu peixe. Não, não. Não, não é o seu peixe. Não, não. Não, não é o seu peixe. 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 Obrigada. Obrigada. O que? Do cravo e da rosa? Tá vendo que eles brigaram? Sabia, Joana. Foi debaixo de uma sacada. O cravo só saiu um perigo. Mas a rosa... Despedaçada! A rosa... Ela brigou com o cravo só despedaçada. Igual a música. E depois? E depois o cravo ficou doente. E a rosa foi visitar. O cravo brigou com a rosa. Debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido. E a rosa foi despedaçada. O cravo ficou doente. E a rosa foi visitar. O cravo teve desmaio. E a rosa... E olha lá. Tá chorando até agora. Olha o jardim dela, Joana. Tá tão molhadinho. Tá tão molhadinho. Não, eu tô conversando com as flores. Que flores? Essas flores aqui. Não, eu tô conversando com as flores. Tô vendo mais conversando. E a Joana também. Ah, o brisouro. Não, a Joaninha. Sabe... Na escola eu aprendi, a flor não fala, a flor faz fotossíntese. Não, mas as flores também conversam e veem e fazem tudo o que a gente está fazendo aqui agora. Ai, menina, você é esquisito demais. É esquisito demais. Então vem, gente, vamos fazer a fotossíntese que ele quer. Quem é você? Você vem. Ah, vocês aqui? Aqui. Aqui. Aqui? É o menino do peixe no bolso. É, e esse é o menino de inossauro no bolso. Deixa eu ver. Eu também quero. Eu também, eu também, também. Ah, só que agora não vai dar porque ele é no cimitério, porque está a família dele. Ah! Aham! Ei, aham! Aham! Mas vocês podem ver o dinossauro no bolso dele. Sério? Deixa eu ver. É. Eu também quero, deixa eu ver, eu quero ver, deixa eu ver, por favor. Ei. Oi? Pode mostrar seu dinossauro no bolso? Para quem? Para as flores. Ah, e para a flor também. Ah, quer saber? Fala que ele está dormindo. Eu vou brincar para lá, onde tem gente normal. É, e essas flores também podem ficar invisíveis, sabia? Ah, igual a chuva, né? É. Falando de um dicionário, né? Sim. Ah. As flores, por todos os lados, as flores tem tudo que eu vejo. As flores, cobrindo o cegado debaixo do meu travesseiro. A dor vai curar essas lásticas. O soro, é o gosto de lágrima. As flores, as flores, as flores, as flores de plástico não morrem. E aqui? E a brincadeira de rima que você prometeu, hein? Eu? É. Aham. Não prometi, não. Prometeu, sim? Ah, então começa, Rosa. É... Paparinho na janela. P, 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 pijão de canelo. P, p, pijão de canelo, canelo. Brigadeira de canelo. Boa, 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 outra, boa, outra, boa, boa. Lá, tá dando o telhado. Cheirinho de bar, molhava, 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 molhava. É... Isso tem que...